Já é acampada! Que isso, Dudu? Não é isso, não! Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos falar? Calma aí que já já vou te chamar, tá bom? Então vamos lá! Então, galerinha... Vamos falar? Meu Deus do céu, eu estou querendo apresentar o nosso novo amiguinho aqui, mas tá difícil. Ele não consegue esperar a vez dele. Vamos falar! Dá pra esperar mais um pouquinho? Tá bom? Combinado? Então vamos lá! Eu sou a Tia Tati, galerinha! E esse aqui... É quem é esse aqui? Oi, Dudu! Olá, Dudu! Tudo bem com você? Aham! E como é você? Graças a Deus, Dudu! Tudo jóia! Dudu, cumprimenta o pessoal de casa! Aham! Já é acampada! Que isso, Dudu? Não é isso, não! Que falta de respeito é essa com as crianças em casa? Com os amiguinhos em casa? Você pede desculpa, pede perdão a eles lá, Dudu? Mas eu não sei pedir desculpa! Não sabe pedir desculpa, Dudu? Não! Como é que pode uma criança que não sabe pedir desculpa? Então, olha pra lá e você vai repetir tudo o que eu falar, beleza? Então, eu, Dudu, isso aí, Dudu, muito bem! Peço desculpa a todos vocês, porque o cambado aqui, o fedido aqui, o nojento aqui, sou eu! É ela! Eu não, Dudu! É você, Dudu! Não, é você! Não, Dudu! Quem que chamou as crianças de cambada foi você! Pede desculpa as crianças lá! Agora você vai fazer sozinho! Vai lá, Dudu! Desculpa! Tem as crianças, não escuta ela não, ficou muito baixinho! Desculpa! Aê! Ô, Dudu, já que você não conseguiu esperar, conta pra mim o que você vai fazer aqui hoje, Dudu! Eu vim conversar com vocês! Com quem? Com vocês! Comigo e com mais quem? A galerinha! Galerinha tá onde? Tá ali, na casa dela! Ah! Tia Tati, eu posso falar o que eu aprontei? Claro, Dudu, mas o que você aprontou, Dudu? Eu fiz um monte de trote! Que coisa feia! Isso não é coisa que você fazia não, Dudu! É muito feio isso, mas me conta! Eu liguei pra padaria e perguntei, moça, o pãozinho já saiu? Ah, mas isso aí não é um trote não, é? Ela disse, saiu! Eu disse, e quando que ele volta? Ah, Dudu, tá aprontando, Dudu! Que coisa feia! Depois, eu liguei com o açougue e perguntei, vocês trabalham com volta? E eles disseram, não! E eu disse, então vocês trabalham pelados? Que coisa feia, Dudu! Esse menino não tem o que fazer não, né, Dudu? Fica ligando pros lugares, isso é feio isso fazer, Dudu! Ah, beijou só, criança, vocês não podem fazer isso não, tá? Não vai imitar o Dudu não, hein? E depois, eu liguei pra um número aleatório e perguntei, faz geladeira pra gelada? E me disseram, sim! Então, eu disse, então bota um agasalho nela! Colocar um agasalho na geladeira? Que que é isso, mas esse Dudu? Ô, Dudu, você vem hoje aqui só pra contar essas coisas, Dudu? Não, vem contar piadas também! Ai, meu Deus, você também sabe piada? Aham! Ah, então eu vou querer ouvir! Era uma vez um fone, e ele bateu no outro fone, e o outro fone disse, ai, fone! Ah! Que piada mais sem graça, hein, Dudu? Ah, Dudu, vê se você aprende depois... Então, eu vou contar outra! Outra? Ah, então vamos ouvir outra, que essa primeira não teve graça, né, galerinha? Então, vamos ouvir! Sabe o que o cão pi faz? O cão o quê? Pi! Cão pi? É! Não, não sei! O que o cão pi faz, criança? Pilates! Ah! Faz o quê? Pilates! Pilates? Mas esse Dudu só conta piada meio sem graça, né, Dudu? Ô, Dudu, olha só! Hoje eu passei por aqui, era só pra apresentar você pra galerinha de casa, Dudu! Tá bom? Então, hoje vai ser rapidinho, Mas eu vou te convidar novamente pra você vir aqui participar da gente! Você gostou da ideia, Dudu? Sim! Ah, então agora dá um tchauzinho pra galerinha de casa! Tchau, galerinha! E vamos pedir... Ah, vou bem fazer o seguinte, Dudu! Vou aproveitar você aqui, que você é um cara muito famoso, já fiquei sabendo, é verdade, Dudu? Aham! Aí, galerinha! Então, pede a galerinha de casa pra se inscrever no nosso canal? Não, galerinha! Se inscreve no canal, deixa o like! É isso aí, atende ao pedido do Dudu aí, galerinha! Se inscreve no nosso canal, deixa o like, que eu vou convidar o Dudu para um próximo vídeo! Gostou da ideia, né, Dudu? Então, tá bom! Tchauzinho pra galerinha de casa! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau!